Esse é um gravador, rádio gravador Sharp Morello GF 1770 Vou disponibilizar ele pra venda no Mercado Livre, vou colocar o link aí na descrição do vídeo Vou fazer um teste aqui pra vocês ficarem como ele está, pra poder comprar com mais segurança Então ele tem três faixas de ondas e tem o cassete, vou tirar essa música aqui porque senão o YouTube corta Funciona bem o retrocesso, o avanço, reproduz bem, grava bem, faz um teste de gravação também Vou fazer um teste de gravação E gravação Aqui ele está no rádio E aí pra gravar no microfone tem que virar chavinha lá atrás Um, dois, teste do rádio gravador Sharp GF 1770 para o YouTube Um, dois, teste do rádio gravador Sharp GF 1770 para o YouTube Um, dois, teste do rádio gravador Sharp GF 1770 para o YouTube Olha, cada um palingão E pega bem a M, ondas curtas e o FM Fazer um teste rápido aqui Mhm, faz sentido Tá ok Obrigado E aí